Neste vídeo, eu irei te mostrar os 5 efeitos colaterais mais comuns da fosfoenema. Se sentir alguns desses sintomas, não ignore e procure auxílio médico. Abrindo nosso pódio, em quinto lugar, aparece o sintoma de cansaço e fraqueza. Seguindo em quarto lugar, aparece o sintoma de irritação e alergia. E em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, aparece o sintoma de ficar com a boca seca constante. E em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, aparece o sintoma de aumento da sudorese. E no topo do nosso pódio, ganhando a medalha de ouro, aparece o sintoma mais comum, o sintoma de sangramento anal. Espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.